Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem goiada Nosso céu é limpo, a noite é enluarada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos e tudo pro gasto e um pouco mais Mas se vier fazer visita e que a gente gosta Moda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Toco meu berrante apartado Toco meu curto Toco meu quebrante apartado Toco meu caro